E aí, beleza? Eu sou o Velberão. E eu sou a Nônia Void. E eu sou a Lu. E estamos aqui para fazer um vídeo especial comemorando a marca de 100 mil inscritos. Não é bem um vídeo especial, assim, o que tem de especial é os bichinhos ali, ó. Tá outros bichinhos, mas a gente faz a gracinha na TV. Nho! É isso daí. Mas a gente tava pensando se ia fazer alguma coisa especial e tal, mas não veio muitas ideias. Só que, de qualquer forma, a gente tinha que fazer alguma coisa para agradecer vocês, agradecer muito vocês. Porque sem vocês a gente não teria conseguido atingir essa marca que é tão especial para um canal. Então, eu fiz já alguns vídeos, né, falando, explicando como é que foi que eu criei esse canal aqui. Eu tinha feito ele mais ou menos para postar algumas curiosidades do Japão para o pessoal que acompanhava o nosso canal de game, né, o Velberão Games. Mas aí as coisas foram indo, vocês foram curtindo, meu filho foi começando a participar mais, meu cachorro foi participando mais, até minha mulher já tá participando mais, né, e vocês foram gostando, dando feedback pra gente e a gente foi se animando e foi continuando. E é um negócio legal porque a gente traz bastante informações do Japão, bastante curiosidades e tal, mas, na verdade, o canal é um vlog para falar sobre a nossa vida aqui, né, a vida da nossa família aqui no Japão. E ter todo esse feedback de vocês, todo esse carinho é muito, muito importante pra gente mesmo. Então, tá sendo uma experiência incrível trabalhar com esse canal e a gente tem que agradecer muito vocês mesmo. Aos poucos também a gente tá conseguindo melhorar um pouco a qualidade técnica do canal, conseguindo trazer um pouco mais de variedade de vídeo pra vocês e também trazendo mais vídeos. Não sei se vocês já repararam, só que agora a gente, além de estar postando vídeo todas as semanas, a gente tá postando várias vezes por semana. E a gente tá tentando manter a média de três vídeos, então, por semana, que dia são, é? Terça, quinta e sábado, né? Terça, quinta e sábado, então, tem vídeo aqui no Japão por outros olhos e vamos nos esforçar para conseguir manter essa média. Hoje, por exemplo, tem um vídeo a mais ainda, né, que é esse aqui. Mas, normalmente, então, vai ser três vídeos por semana daqui por diante. Tá uma correria do caramba, mas a gente tá conseguindo. Espero que vocês curtam o conteúdo novo. E também, né, como é um vídeo especial, a gente vai mostrar, finalmente, o rosto da minha mulher. Que tanta gente pediu, vai ter, amor? Não. Não, não foi dessa vez. Eu tentei, eu tentei. Muita gente falou, ó, no vídeo especial de 100 mil inscritos, mostra a sua mulher. Que tal nos 10 milhões? 10 milhões, exatamente. 10 milhões, aí ofereceu um milhão, pô. Um milhão. Um milhão de uns 5 anos a gente atinge, talvez. Não, 10 milhões. Não, vai chegar à placa de 10 milhões. E como situação especial também, a gente comprou aqui pra comemorar uma champanhe. Parece uma champanhe. Isso aqui é o quê? Uma cidra? Nem cidra é, eu acho que é um sparkling. Não sei o que que é um sparkling. Sparkling Grape Juicy, da Malia Peach. Olha aqui, tipo, Malia Peach o nome do negócio, né? Malia Peach aí. É o Malia Peach, então, Sparkling Grape Juicy. Não seria uma cidra, seria tipo um espumante isso daqui, né? E não tem álcool. Ah, mas não tem álcool. Ah, amor, você acabou sem álcool ainda o negócio? Que graça, né? Vai comprar um goró aqui sem álcool. Pelo menos dá pra estar dizendo aqui que dá pra servir pra criança, então é pra isso, né? Pra um guri aqui tomar também. Ah, não, tá falando aqui, ó, produzido na Itália. Coisa chica aqui, ó. Produzido na Itália, até parece. Não vou nem perguntar o preço, tá? Vamos abrir, então? Como é que abre isso daqui, amor? Ah, pera um pouco, eu quero abrir. Vai, o meu filho aqui tá craque em abrir esse negócio por causa do... Eu não sei. Da champanhe do Pikachu? Do Pikachu eu cortava. Ah, do Pikachu é diferente? Eu cortava, eu não sabia. Foi? Aê, tá descascando o bagulhinho aí. Descascando que nem... Laranja. Descascando que nem laranja? Eu tava pensando o que você ia falar. Descascando que nem bala. É, verdade. Pô, só você ia abrir lá, tá de cerveja, gente. Esse aqui é de rosquial, ia abrir... Isso é uma bomba? Eu achei que não ia fazer barulho. Sustei pouquinho. Toma a rosca aqui. Toma a rosca, dá uma rolha? Será que isso te amou... Sustou mais do que aquele jão pro esquerdo e o pai, né? Pronto. Deu quatro? Pelo menos não molhou tudo o chão aqui. Vamos lá, então. Teu filho... Na primeira da mãe, na primeira da mãe. Isso. Vamos lá. Isso aqui não é uma taça de champanhe, mas dane-se. Eu não vou comprar uma... É suco mesmo. É suco, é. Vou comprar uma taça só pra tomar sujo espumante, né? Tá certo. Isso aqui é o do meu filho. E aqui... Tem cheiro de pêssego. Tem cheiro de pêssego. Aí a gente tava em dúvida se era... Ô, guri, tem que ir brindar antes. Ah, é? O bicudo. É isso daí. Tudo mal servido aqui, mas a intenção é boa, né? Então, isso daí, brindando aos 100 mil inscritos. Muito obrigado, pessoal. Tintin. Não pode falar Tintin aqui. Kampai, Kampai. Isso, Kampai. Tintin aqui é pipi, gente. Não pode falar Tintin. É Kampai que a gente fala. Tá certo. Muito obrigado aos 100 mil inscritos. E rumo aos 10 milhões. Rumo aos 10 milhões pra ver a mulher aparecer. Vai ter que aparecer, hein? Se a gente chegar a 10 milhões, ela vai aparecer. Vai ter que aparecer, hein? Vai ter que aparecer. Vai ter que aparecer. Ela falou, 10 milhões, aparece. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. E muito obrigado mesmo a todo o apoio que vocês deram. Continuem dando os comentários, as curtidas, compartilhadas. Muito obrigado mesmo. E é isso daí. Quer falar alguma coisa pra eles, filho? Muito obrigado. Isso. Pelos 100 mil inscritos. Isso. E você, Mark, o que quer falar pra eles? Obrigada a todos. Isso daí. O Bolt não fala, gente, não. Cadê o Bolt? Bolt? Então é isso daí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por toda a força aí. Já falamos pra caramba isso daí. Então, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fá-lo! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.